Mais velho com o passar do tempo Mais velho demais pro passado Eu penso como tem o passar do tempo E se eu penso demais o tempo tem passado Alguém pergunta como eu tenho passado Por que eu passo tanto tempo acordado O que eu tenho feito nos últimos anos Penso quantos planos eu deixei de lado Amigos perguntam por que eu fumo tanto Mãe se pergunta por que eu fumo tanto Mulher se pergunta no que eu tô pensando Eles não pensam no que eu tenho passado E eu tenho tentado, juro, tô tentando Ser menos paranoico, mais simpático Ninguém tem culpa de eu ser problemático E se alguém me escuta quando eu tô cantando Eu tô bem, eu tô bem... Eu tô bem, eu tô bem... Eu tenho tido dias bem ruins Minha ex tá muito bem sem mim Errei tantas vezes nos últimos meses Não fui por querer bem, às vezes sim Sim, preciso cuidar mais de mim Sim, eu quero outra dose de gin Oh, verdadeiro, enfim Só neurose na mente eu lembrei da minha mãe Tudo que eu faço pra me suportar desde cedo Tudo que eu passo segredo A lágrima oculta por trás do sorriso Eu preciso lidar com os meus medos Os dias passam e nada muda Digo que tô bem, mas preciso de ajuda Nada contra a dor, mas me afogo na culpa Vocês me ouvem, mas ninguém me escuta Eu tô bem, eu tô bem... Eu tô... Tá, mas tá tudo bem mesmo Não tô mesmo Não tô mesmo, parece que tá muito bem Se eu não tô muito bem Se eu não tiver eu passe com a folhinha, viu? Se eu não tiver eu passe com a folhinha... Legenda Adriana Zanotto